. Briga. Fala. . . . . . . . . . Eu mandei tipo um terço do pote e o gajo fez all-in, eu dei a call e o gajo tinha sete ternas de pau, que até era praticamente um flip, eu dou. Depois houve um raise middle position, eu fulei e rei dama. Houve mais um call no botão e aquilo veio o rei rei dez. O original Razer checou, eu mandei, duas mil, o gajo do botão call, o original Razer fold. O turno vem um oito, mandei mais quatro mil, o gajo fez call. E no quimbra vem tipo um duque e eu mando, para o tempo aí, doze ou treze mil, eu mandei duas. O gajo fez raise para doze, eu dei call e o gajo tinha a escada. Hum, muito bem. Espetacular. Pronto, então agora a única coisa que falta é o brufene, para a coisa melhorar, não é? Só falta o brufene. Só para melhorar a sua saúde, muito bem. Olha, estamos a meio do dia, estás com umas fechinhas, a ver se as tratas, hã? Vamos ver. Muito bem. Muito obrigado.